Pode vir pra galera, pode cantar comigo aí, o louco meu! Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos de uma vez E conseguir o barcalão da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que amou Segura! Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado por alguém que amou Meu coração, destino, destino O que faz um desafio? Tenha pena de mim Deixa bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia com você Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, insensato! Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos de uma vez E conseguir o barcalão da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que amou O que? Meu coração, meu coração Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado por alguém que amou Segura, galera, vai! Meu coração, destino Oh, insensato destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Tanta desilusão no meu viver Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos de uma vez E conseguir o barcalão da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que amou O que? Meu coração, coração Fui desprezado e magoado por alguém que amou Meu coração, meu coração Meu coração, destino Destino, por que fazes assim? Sem a pena de mim Deixa-me, não mereço sofrer Quero apenas um dia por ver Viver num mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade 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 Com alguém que me ame de verdade